da educação. E a lei, veja o seguinte, nós já queríamos, mas a lei nos obrigava a gastar 25% com a educação. Da chamada receita corrente líquida. E sabe quanto gastava? 16%. Então, primeira medida que nós dissemos, nós vamos gastar 25%. Por quê? Porque está precário o atendimento. Só tinha 580 crianças em creche numa cidade que estava com 1 milhão e 70 mil habitantes. Então, a gente diz, bom, vamos investir em creche. Vamos investir no ensino fundamental infantil. Porque tinha sido criado, Márcia, o chamado FUNDEF. Não, é FUNDEF. Que é fundo da educação do ensino fundamental. que era uma espécie de fundo estadual que, se você, no município, não gastasse na educação fundamental, esse dinheiro ia para o fundo e o Estado aplicava onde queria. E nós perdíamos 50 milhões de reais por ano num orçamento que não chegava a 800 milhões, porque não tinha o ensino fundamental. Então, o que a gente decidiu? A gente decidiu o seguinte, vamos investir no ensino infantil e no ensino fundamental. Então, veja, havia dificuldades financeiras? Havia sim. Mas nós fizemos um enorme corte de gastos. Por exemplo, o lixo, que significava algo em torno de 90 milhões de reais por ano, nós reduzimos o valor dos contratos para cerca de 50 milhões de reais por ano sem reduzir a qualidade. Então, aí a gente economizava aqui, economizava ali. Então, veja, você pode pegar uma crise, mas você tem que fazer uma administração muito mais precisa do que você faria numa época de bonança. Sim. Fala-se muito, inclusive, desde o início dessa atual gestão, o que a gente ouve dizer é o seguinte, estamos pagando dívida. Então, a gente não vê inaugurar nenhuma obra, a gente vê reinaugurar algumas obras de administração passada, né? E a gente fica triste com isso, por ser munícipe, por ver que só fala de crise, tem três anos, só existe a crise. É impossível que essa crise financeira, não entrou IPTU, não entrou dinheiro nenhum, só saiu. E aí a gente vê gastar, que nem a semana agora, dia 12, se eu não me engano, saiu no diário oficial 300 milhões que foi investido numa única concorrente, se eu não me engano, que está administrando o HMCA. O HMCA está sem a UTI funcionando. Que é o hospital da criança. Hospital da criança. E do adolescente. E do adolescente. E está também sem o elevador. Foi criado na minha época. Hospital da criança e do adolescente. Então, aí como que é? Como que a gente enxerga? Qual que é a solução para uma situação dessa? Porque gasta-se 300 milhões, mas fala-se que não tem dinheiro. Então, vamos falar da questão de dívida. É o seguinte. Quando, vou citar, comparar o meu tempo com o tempo atual do prefeito Gutt. Quando eu assumi, quando ele assumiu. Quando eu assumi, o orçamento total do primeiro ano, total, foi 770 milhões de reais. Toda arrecadação da prefeitura foi 770 milhões de reais. Bom, qual foi a arrecadação do ano passado, porque de 2019 ainda a gente não tem, tem apenas alguns meses, mas do ano passado foi de 3 bilhões e 981 milhões. Então, vamos simplificar, dizendo que foi 4 bilhões, porque foi pertinho de 4 bilhões. Bom, aí veja o seguinte. Quanto eu tinha de dívidas imediatas da prefeitura quando eu assumi com o orçamento no primeiro ano de 770 milhões? Milhões. A dívida era de cerca de 450 milhões. Então, veja o tamanho da dívida que eu tinha de imediato. Quando o Gutt assumiu que o primeiro ano dele estava uns 3 bilhões e 800 milhões, mais ou menos, a dívida imediata dele era em torno de 600 milhões. Então, veja, eu arrecadei 770 e tinha uma dívida de 450. Certo. Ele arrecadou 3 bilhões e 800 e tinha uma dívida de 600, 650 milhões. Imediato. Portanto, o seguinte, a dívida dele era muito menor do que a minha. Muito menor do que a minha na proporção. Agora, o seguinte, ah, tá, mas o SAI devia, por exemplo, 3 bilhões. Porque se mistura muito isso. Sim, sim. Então, veja o seguinte, o SAI fez um acordo agora de que passou para a Sabesp e que essa dívida do SAI vai ser quitada em 30 anos. Vai ser quitada em 30 anos. Então, o seguinte, a dívida do SAI em nada repercutiu sobre a dívida da prefeitura. e nada repercutiu. Não, que ela foi negociada. Que ela foi negociada. E a parte que a prefeitura tem a pagar para os empréstimos que foram feitos para tratamento de água e esgotos, essa parte o SAI repassou para a prefeitura. Então, o seguinte, em primeiro lugar, separa o que é a dívida do SAI que tem todo um histórico específico e do que é da prefeitura. Eles fazem como se fosse tudo a mesma coisa. Segundo lugar, porque aí aumenta muito. Segundo lugar, se você olhar o orçamento da prefeitura do ano passado, e isso é parecido com o de 2017, se você olhar o orçamento da prefeitura do ano passado, ele foi, como eu falei, perto de 4 bilhões. E sabe quanto pagou a prefeitura de juros e amortização da dívida, 100 milhões, 100 milhões, de 4 bilhões pagou 100 milhões. É como se, Márcia, digamos, se uma pessoa recebesse 4 mil reais por mês de salário, certo, e tivesse uma dívida de 100 reais. por mês, pagasse uma prestação, por exemplo, comprou um televisor aí no Extra, ou sei lá onde, e paga 100 reais. Então, é o seguinte, recebe 4 mil por mês e paga 100 reais por mês do televisor. Comprou. Dá para dizer que não pode atender as necessidades da família por causa dessa dívida? Não. Então, é o seguinte, o que acontece foi que durante dois anos, de mais de dois anos, tem sido utilizado o... sem um esclarecimento exato, tem sido utilizado a desculpa da dívida para dizer gente, desculpe, que as coisas deterioraram e eu não consegui fazer. e isso é o que a gente mais ouve. Eu estive no Bambi, o Bambi, mais de 90% do Bambi não tem asfalto. A seladoria, lá também, tudo é. E as pessoas sofrem muito com isso. E eu conversando com o senhor, enquanto eu filmava as ruas, é... Aquelas ruas mais da parte baixa, né? É, porque em cima tem. As ruas que vão até a escola, onde é o céu atualmente, essas estão asfaltadas. Aquelas estão. A parte de cima está asfaltada. É, mas a parte mais baixa, não. Não está. E detalhe, a parte de baixo, tem pessoas lá que são cadeirantes, dia de chuva não vai para a escola, porque não sobe a cadeira. É, inclusive cai a água toda. Exatamente. E nas ruas que não são asfaltadas. Aqueles buracos, eles cabem duas, três pessoas dentro, são valas. Então, o que que acontece? Eu conversando com o senhor, que ele é motorista de ônibus, ele parou, ele estava no ponto de ônibus da rua de terra. Eu falei para ele, como o senhor se sente nessa situação? Ele falou, eu me sinto humilhado, porque eu pago de IPTU quatro mil e novecentos reais. Ele mora lá? Mora lá. Tá quatro mil e novecentos. Eu achei um absurdo e falei, o senhor tem certeza que o senhor paga isso? Pago isso e se a senhora quiser, eu levo a senhora na minha casa para a senhora ver. Quantos metros quadrados? Não cheguei a perguntar porque nós estávamos fazendo uma reportagem rápida ali. É, houve um erro na prefeitura. Mas é o grande absurdo. aconteceu na passagem de 2012 para 2013 na gestão do Almeida de fazer uma mudança na planta genérica de valores que se chama, que se fala, que é o valor do imóvel em cada região, em cada rua da cidade. Por isso que se chamam de planta de valores. Então, por exemplo, se você olhar o carnê do IPTU, você vai ver que lá tem o chamado valor venal, quer dizer, o valor que seria de venda do imóvel. Digamos que o valor de venda do imóvel é 300 mil reais. Então, é nisto aí que se calcula o IPTU. Então, o que acontece? Eu não fiz na minha gestão a mudança da planta genérica de valores. Então, o que aconteceu? o que aconteceu? Eu, até o Carlos Roberto, que era candidato a prefeito, o Geraldo Celestino, que é vereador, entraram com uma representação no Ministério Público contra mim por não ter feito o reajuste do IPTU pela planta genérica de valores. O Almeida fez. Então, o que aconteceu? Naqueles bairros que a gente tinha feito melhoramentos ao longo de anos e tal. Então, o imóvel valorizou. E aí, jogou e impostou lá para cima. Eu dizia o seguinte, gente, a pessoa que mora em Bolso Sesso, e no caso do Bambi, é lá no fim de Bolso Sesso, a pessoa que mora em Bolso Sesso, você pode até dizer que o imóvel dela valorizou, mas para ela chegar até o centro de Guarulhos, ela demora muito. não tem um lazer. Se você olhar Bolso Sesso, os serviços públicos, Bolso Sesso não tem banco. É um absurdo. Não tem banco. Então, para ir no banco, você tem que ir em uma lotérica ou coisa parecida. Então, teria que ter alguns incentivos para essas pessoas. Que é um tributo menor porque as pessoas sofrem mais. Sim. Sofrem mais. E acabam gastando mais para se locomover. E...